Olá! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para participar do projeto Tudo Vira Vaso. Maravilhoso! E há um tempo atrás? E se você não é inscrito do canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho das notificações e deixe seu comentário. Gente, e quem me convidou para esse projeto, estou acostumada com desafio, mas quem me convidou para esse projeto foi a Luciana Soares, que é uma grande parceira, né? E eu tive a honra, mais uma vez, de ser convidada por ela. E quem criou esse projeto foi a Márcia Neves, eu e Deus. Então, vocês visitem o canal das meninas. Vamos lá, então. Tudo Vira Vaso. Então, vamos ver o que eu tenho aqui para vocês. Gente, olha, esse aqui era um vaso de xampu de 750 ml e eu fiz um gatinho. Aí ficou o gatinho nas plantas. Olha que graça. Tem esse potinho aqui, né? Cheio de... De comidinha, né? Um potinho de... De levar lanche para a escola do meu filho. Rachou aqui do ladinho e eu peguei. Aí fiz esse... Cantei essa mamilaria assim aqui. Esse também aqui é outro vasinho, né? Gente, que é reciclado também. Olha. Um vasinho de isopor. Ficou também aqui essa... Essa suculenta. Uma ideia bem legal. São as latinhas, né? Olha. Esse aqui tá... Gostou bastante dessa latinha. Essa paraguancinha também. Essa paraguancinha também tá bonitinha aqui. Cadê outra coisa? Ah, esse aqui é um dos primeiros vídeos, né? Que eu tenho. Eu fiz esse mini jardim. Olha, interessante aqui. Eu tenho... Acho que desse cacto bolinha... Eu tenho três dele aqui. Mais incrível. Ele é o que tá mais bonito nesse vasinho aqui, olha. Esse vasinho aqui que eu fiz foi de... Potinho de danone. Ele tá bonito. Ficou parecendo agora... Depois de um tempo ficou parecendo uma florestinha. Essas plantinhas. Geralmente eu deixo elas. Esse aqui também, gente, olha. Era um vaso de óleo, né? Vasinho de óleo. Recortei também. Esse daqui... Também é um vaso de óleo. Só fiz um... Um... Dei uma pincelada aqui com a tinta pra... Dar... Uma razinha diferente. Esse aqui que é interessante, olha. Essa tampinha aqui. É uma tampa também de amaciante. Olha o tamanzinho. E eu coloquei... Ele aqui. E tá sobrevivendo. Olha. Essa ideia aqui também... Eu gostei. São potes de manteiga. Esse aí eu já dei uma pintada, né? E ficou um arrozinho diferente. Mas é uma ideia também de reciclagem, né? Tenho esse aqui também. No... Vaso de óleo também. E esse daqui... O mais interessante... Desse que eu tenho aqui... Chegou uma pessoa aqui em casa e falou... Gente! Até esse aqui, Cátia, você pegou pra plantar. É... Vou mostrar ele no final. Olha. Aqui eu fiz um... Um mini terráriozinho, né? Esse aqui é... De dois litros e meio. Olha. Deixa eu dar uma girada. Afastados aqui. Molha. Ali no fundo, vocês podem ver também, olha. Ali são vasos que ainda vão virar... Que ainda vou plantar neles, né? São garrafas que vão virar vaso. Com certeza. Esse aqui também. Esse aqui é o vasinho de ketchup. Esse aqui tá uma graça. Esse daqui também. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. A cara de um gatinho. Também. Um vaso de refrigerante. Olha. Esse aqui eu tenho... Esse... Esse aqui tem... Eu não sei se é... Eu não sei se é esse mesmo nome. É Árvore da Fortuna. Olha. Virou até um... Um... Um árvorezinho. Você quer um... Um pote de... De... De batedeira. Um vaso de batedeira. Também. Geralmente eu costumo plantar nos saquinhos. Sabe? O saquinho de arroz. O saquinho de feijão. É ótimo pra você colocar algumas plantas, né? Até aparecer um vaso mais firme. E fica ótimo. Olha. Esse aqui é um pé de cacau. E esse daqui... É um pé de manga. Ele tava aqui no chão. Eu tirei. E vai bem também, né? Nesses... Nesses... Nesses recipientes. Olha. Esse daqui... É a ideia que eu quero mostrar pra vocês. Até... A embalagem de lenço umedecido pode virar vaso. E aqui eu plantei. Eu fiz um tec. Aqui a gente sabe que muitas, são infinitas as... As coisas, né? Que você pode usar como vaso, né? O importante é que a planta esteja bem, né? A planta estando bem, você dá pra... Pra ter o seu lindo jardim, o seu espaço, o seu cantinho, o seu aconchego com plantas. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Obrigada. E até a próxima. E quero convidar para participar do projeto o canal Lu Plantas e Flores e o canal Rosângela de Jesus Silva. E aí E aí E aí